Blitz tá estourado! Dias 26 e 27 de abril, das 8 às 18h30, na Blitz da Almoarama Semi-Novos, comprando um veículo, estoure um balão e ganhe super prêmios! Hilux SRV Diesel 1314 de 110.990 por 107.990, Corolla XEI 2.0 1415 de 68.600 por 66.600, HB20S Comfort Plus 1617 de 53.990 por 50.500, no Pátio da Almoarama Toyota, dias 26 e 27 de abril, das 8 às 18h30. Além de grandes ofertas, teremos pra você pipoca, pula-pula, refrigerante e muito mais! Aproveite! Faça um test drive, o Moarama Semi-Novos!